Dúvidas sobre preservativos, doenças sexualmente transmissíveis, anticoncepcionais e gravidez. Quando o assunto é sexo, uma fonte de pesquisa é quase unanimidade entre os adolescentes. Eu procuro buscar na internet pela facilidade do acesso que a gente tem hoje em dia, mas caso não, às vezes com os amigos, assim. A internet, porque minha mãe é mais antiga, então ela não gosta muito de se abrir sobre assuntos que envolvem sexualidade. Mas ainda há aqueles que preferem recorrer à sabedoria dos pais. Eu costumo procurar com meus pais, eles sempre me deram liberdade, são bem amigos meus, e às vezes procuro algum amigo e tal. Os jovens brasileiros estão recebendo mais informações sobre questões relacionadas ao sexo, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, a Pense 2015. O estudo mostra que quase 88% dos adolescentes receberam orientação sobre DST e AIDS, e 79% informações de como evitar gravidez. Quase 70% dos entrevistados também sabiam que era possível adquirir preservativos gratuitamente no Sistema Único de Saúde, o SUS. O estudo ainda mostra que mais de 27% dos jovens já iniciaram a vida sexual. O uso do preservativo na última relação sexual esteve presente em 66,2% dos casos. A Pense 2015 levou em conta mais de 102 mil estudantes que cursam o nono ano do ensino fundamental em 3.040 escolas públicas e privadas da zona rural e urbana em todo o Brasil. A maioria dos alunos com idade entre 13 e 15 anos. A professora Yara Valença destaca a importância de orientar os adolescentes no seu dia a dia. Eles têm que receber, até para a gente evitar problemas que a gente tem hoje, como DSTs e gravidez indesejada, porque uma pessoa de 15 anos de idade tem uma criança, um casal de adolescentes, eles nem terminaram a escola ainda, eles não têm ideia do que é o mundo real ainda na vida deles. Então, essa informação, ela sendo orientada, sendo precisa, é melhor, porque aí você consegue organizar, guiar o menino para onde ele tem que ir.